Oh, 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 oh Mercadante, governador A gente vai crescer junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer A gente ama São Paulo, a gente vive aqui A gente quer crescer, avançar e progredir Parece que tá bom, mas há muito por fazer É a única possibilidade que o Estado de São Paulo terá pra poder mudar Será transformação, será reconstrução Não é nem questão de renovação, é reconstrução Porque tudo que ele está querendo fazer pro São Paulo São coisas que são afinadas com as reivindicações populares de fato Eu acho que São Paulo, por ser o Estado mais rico do Brasil Tem o maior orçamento, ele tá devendo a sua população mais carente E o Mercadante eleito com certeza vai consertar tudo isso São Paulo, avante, contigo em Mercadante São Paulo, avante, avalha Mercadante